Hoje você vai começar um negócio assim, olha, vai receber tudo no cabide, as peças em neon que estão na moda hoje, cores fortes, a tendência voltou, tendência de cores que são fosforescentes na luz negra, você vai receber conjuntos elaborados, olha que sutiã lindo, olha que lindinho. Vê se dá para você ver, muito bonito, né? Aí é todo de Mickeyzinho, todo de Walt Disney, tá vendo? Tudo em dourado, olha que calcinha linda do conjunto, se dá para a senhora ver. Deixa eu guardar esses negros ali, olha que lindo, tá? Muito bonito, né? Eu tenho várias cores, olha que lindo é esse conjunto, olha, muito bonito, né? Olha que lindo esse laranja, olha esse outro tipo de laranja, isso aqui é um cropped com calcinha e a calcinha é toda elaborada, cheia de tiras, olha que linda. Na parte da bunda, tem aquelas tiras, a bunda envolve as tiras, tá vendo? Tá? Você vai receber um kit de quinhentos reais, mil reais ou mil e quinhentos reais, tá? Muito legal, são várias peças. Eu vou te ensinar também uma coisa, preste atenção. Coloquei minha máquina para carregar. Eu sou youtuber, né? Sou apresentador do canal, meu nome é Luiz, sou o Luiz do Free Magazine, mas eu ando com uma máquina dessa, olha. Eu faço vendas na rua para lojista, para pessoas comuns. Por exemplo, eu quero vender um bode desse aqui, olha. Isso aqui é um bode, está até escrito na peça, bode, olha lá. Aí eu pedi 80 reais nesse bode, né? Eu paguei nele comigo. Você vai me pedir, você vai pagar 30 reais, vamos supor, 29,90. Mas no kit não tem valor, assim, estimado. Eu coloco no kit várias peças, aí ele sai por menos, tá? O kit vai com mais peças. Aí você vai revender ele por 80 reais. Aí tá caro. Não. Se você tiver uma maquininha... Perdão. Se você tiver uma maquininha dessa, do sucesso, uma GetNet, por exemplo, ou uma minizinha. Tem muitos aí que saíram de linha, não sei quais, mas essa aqui não sai, não. Santander é um banco poderoso. Você vai parcelar, ó, vai inserir o cartão, vai parcelar em quatro vezes, tá vendo? Ó, meu nome é Luiz Cláudio Muniz, essa maquininha é minha, tá vendo? Então, você vai parcelar em quatro vezes. Aí vai dar entre crédito ou débito. Crédito, um. À vista, não. Quatro. Quatro. Ó, número de parcela, quatro. Ó, quatro parcelas. E vai meter o pau nela. Tem o QR Code. Essa máquina já é moderna. Você vai aproximar o QR Code, né? No celular da pessoa e já vai receber. Quatro parcelas de 20 reais. Você vai revender isso aqui. Aprenda a ganhar dinheiro, gente. Aprenda a ganhar dinheiro. E vai ficar rica. Isso que é legal. Mas tem que ter assessoramento de uma máquina. Ou de um banco, né? Tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar aqui a câmera. Você tá vendo a minha mão passando na câmera? Tentando não desligar. É muito complicado o negócio de tripé. Eu tô acostumado de eu filmar assim. Bom, agora eu vou passar aqui na quantidade de peças que eu vou mandar nesse vídeo. Ó, conjunto, 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 conjunto. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ah, não. Esse aqui é aquele bóler verde lá. Que lindo, né? A camisola azul marinho. Ah, ah, conjuntos, conjuntos, conjuntos. Ó. Hum. Conjuntos. Olha que conjunto lindo. Conjuntos, conjuntos. Olha que lindo essas flores. Esse detalhe em espiral. Muito lindo, né? Só produto de qualidade. Conjunto ou sutiã. Conjunto, tá vendo? Então eu te mando um kit. Ó, linha noite. Vou pegar um pra você aqui. Olha que lindo. Olha que lindo, que peça linda. Linha noite, ó. Ó, shortinho, bem folgadinho. Esse aqui por acaso é o G. Imagina o G, G. É o tamanho do short. Tá, hoje a moda íntima tá toda voltada pras pessoas mais fortinhas. Olha que lindo essas duas peças. Dá uma olhadinha de perto. Olha que renda pra brilhar, né? Olha esse branco, que lindo. Olha esse bode. Costas no lindo. Olha esse amarelo, que lindo. Tá dando pra você ver? Eu estou com peças lançamento, tá? Ó, esse aqui é top faixa. Com bojo. Top faixa com bojo. Tá? Ó, conjunto, conjunto, ó. Olha a calcinha ali, ó. Conjunto. A gente arruma um jeito de dobrar muito melhor. Os dois sutinhos vão assim, eles não estragam. Tá? Conjunto neon. Então aqui, olha. Cada cor maravilhosa. Cor sobre cor, tá vendo? Muito legal, né? Aprenda a vender então, meus amigos. Na maquininha. Maquininha Santander. Pra você ganhar um bom dinheiro com lingerie. Tá? Olha que lindo. Então é... Hoje a moda é parcelar, tá? Você parcela em seis vezes. Ó, meu nome. Tá vendo? Saindo ali na máquina. Ó, meu nome. Luiz Cláudio Muniz, afinal. Tá vendo? Você vai ter a sua máquina e vai ganhar dinheiro. Essa mala. Vou começar a arrumar ela aqui pra você ver. Essa mala aqui cabe... Eu saio com ela nos lojistas. Deixa eu só dar mais uma arrumada aqui, mais ou menos. Ela cabe aproximadamente uns mil e... E dois mil a quatro mil de mercadoria. Ó, olha que lindo. Cada um mais bonito que o outro. Eu vou guardando eles porque eu tô encerrando o meu vídeo. Aí você vai vendo os modelinhos. Ó. Lindo, né? Olha. Olha que bonito. Bonito, né? É... E não... Essa mala, você comprando uma mala, pode ser do seu gosto. Ela não estraga as peças, tá? Fica mais fácil você colocar na mala do carro. Você viajar de avião, tá? E você vai ficar rico. Às vezes a pessoa vai dizer... Ai! Eu queria ter dinheiro pra abrir uma loja. Eu queria ter dinheiro pra comprar uma mala, meu amigo. A mala não paga aluguel. Ó. A mala não paga imposto. E assim vai. A mala não é... Não é barrada porque a mala é o tamanho oficial. Pra passar no bagageiro do avião. Né? Se você gosta de viajar de avião. Olha que lindo. Olha os detalhes dos lacinhos. Ó. Olha que lindo. Ó. Olha como é que ela cabe peças. Tá vendo? Eu vou arrumar ela direito. Quando eu desligar a câmera, né? Aqui eu tô dando um exemplo. Vou pegar aqueles dois conjuntos lá também. Tá? Você desculpa, mas eu não tô muito acostumado a filmar parado. E toda vez que eu filme parado, eu me enrolo. Eu filmo andando. Eu filmo entrevistando, né? Tem uma pessoa no canal. Ela fica falando assim. Deixa o empresário falar. Você fala demais. Sabe por que a gente fala? Porque o empresário... Aquele empresário começou... A primeira vez que fez vídeo foi comigo. E nunca tinha feito um vídeo. A Angélica mesmo. Da Devali. Você viu? Agora que ela tá se soltando. E outros empresários. Estão falando bem já. Eu falo pra incentivar o empresário. Nada querendo aparecer. Primeiro que eu não preciso aparecer. Eu já apareço. Só na minha cidade eu apareci há 20 anos. Agora fui pro YouTube e tô um ano... Quase dois anos aparecendo. Pro Brasil todo. Tá vendo? Linha à noite, ó. Olha que bonito essa linha à noite. Olha a mala como é que eu arrumo. Olha que lindo esse conjunto. Esse aqui, meu filho. Bateu recorde de beleza, ó. Esse aqui é a calcinha dele. Vê se você já viu algo mais bonito que isso na vida. Muito difícil, né? Você achar por aí. Outra coisa, gente. Tem pessoas que ficam dizendo... Pessoas falando que... Ai... Um conjunto tá caro. Na cidade dela eu já estive lá. Já estive em Curitiba. Eu estive em São Paulo. Eu estive na rua Santa Exigênia, 25 de Março. Naquela rua da Música. Na rua São João, em São Paulo. Já estive em Curitiba. No Batel, no Campo Comprido. No Boqueirão, né? Na Vila Auer. Olha como é que cabe. Cabe tudo, tá vendo? Tava tudo aqui dentro. Eu vou te dizer. Não existe produto mais bonito e mais barato do que na capital da moda íntima, não. Eu estou falando direto da capital da moda íntima, de todos os dias. Olha que lindo esse conjunto aqui. Adidas. Eu não vou abrir porque os insumos estão muito caros. Os plásticos estão pela hora da morte. Ele tem mais uma alturinha, tá vendo? Ó. Então, aqui você pode guardar a maquinazinha. Deixa eu desligar a máquina. Ó. O dia liguei, tá encerrando pra não comer bateria, porque amanhã eu vou precisar dela. Aí você vem aqui na mala, ó. Essa mala aqui eu troquei em lingerie com o empresário, dono de uma loja. Eu troquei em lingerie. Lá pro lado de Silva Jardim. Um dia eu fui vender lá. Aí eu cheguei numa loja e troquei em cuecas com ele. Tá ali, ó. A maquinazinha, viu? Tá protegida. E você vai obter uma renda extra. E não existe cidade mais em conta do que a capital da moda íntima, Nova Friburgo. Tá? Então, aqui tá um kit. Você tá vendo? Maravilhoso. Pra quem vai começar, tá vendo? Ó. Tirei até o brilho da câmera pra você ver a qualidade. Tá bom, gente? Obrigado, Brasil. Deixe seu comentário lá. Eu vendo kit de 500 reais, de mil reais ou 1.500 reais. Entrego pra todo o Brasil. Meu DDD, meu Zap vai tá aí no vídeo, tá bom? Até mais. Fique com Deus. Bom domingo, hein?